A porra, velho. Como assim, mano? Meu guarda-chuva, ele fica em cima da... Pântano ou fábrica? Não, 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 no copão. Tamo só nós, tamo só nós, tamo só nós. Já vi um shield azul lá. Vou pro subsolo. Ai, cai lá embaixo. Burrão. Ó burrão, né, mano? Boa. Achei a senhora arma aqui. Ó, Moçambique! Moçambique! Pelo menos você achou o Moçambique, mano. Ele tá de vida dourada mesmo, Moçambique. Ó, Deus. Ele tá top. Nossa, tem nada ligação aqui. Que diferença de boneco, meu Deus do céu, velho. Você já foi no primeiro, Galvão? Não. Joga perto, né? Tem ligação que... Então eu vou colar em vocês aí, já. Vou ficar preparado, não. A gente é scout. Ah, a cachula. Não pode comer morar, não, mano. Não faça, não faça. Vocês se comam, né? Achei scout! Uhu! O jogo eu não gosto disso aí, não, mano. Não tem nada aberto no meu PC, velho. É o famoso iLoot. Adorei esse serviço aí. Vai, loot. Apareceu, deixei o loot e saiu fora. Ah, chutei meu fone. Despluguei o fone. Pronto. Que isso, cara. E eu, sua mochila, ele não é boa. Ah, pode chutar. Você parece meio bravo, mano. Não dá nem crash. Não dá nem log de crash. Ele só fecha, né? Ele só fecha essa moça. O meu deve ser esses dias, mas era a atualização da placa de... Do bagulho da placa... Ah, deve ser. Eu não tô nem logado no bagulho da placa. Driss Wingman aqui. Nossa, sapatinho. E se não vai fazer isso comigo? Pode me dar uma ruim. Tu quer a Havoc? Tem a Havoc com o... O bode dourado dela aqui. Quero, quero. Quero que eu vou dar pra triple take e pegue a Havoc. E aí? Ok. E aí? Chegou um negócio aqui... Ah, bala dela aqui. Esqueci o senão. Nice, Jiru. Oxi, eu tô falando inventário? Mano, que raiva, mano. Salve aí, Fernando Severo. É que eu tô com meu chocolatinho depois dessa. Vinícius Dantas, valeu meus queridos. É chocolate ou é diamante negro? Quarenta, trinta gigas. É diamante negro, mano. Para de criticar meu chocolate aí, mano. Carai. Só critica, mano. Nunca vi, velho. É, repetir. Me dá uma mochila. Tem uma mochila que me dá não, mano. Os caras só critica, mano. Não, aqui a gente tá aqui pra isso. Ó, já volta aí. Bala no Pax. Valeu. E aí, vamo pra Teta? É lá na cidade, vamo. Vamos pra direita. Ah, eu tô de Iva, velho. Iva. Minha pequena Iva. Me enganou o Backpack de novo. Você não gosta de jogar? Porque quer trocar pela Peacekeeper? Eu gosto de jogar de Iva. Troca. Dropei, dropei, dropei. Cadê meu cano? Dropei o caninho. Pegou o cano? Peguei, peguei. Ali, ó. Não tava entendendo o tiro. Calma, eu vou aproximar mais. Tá. Também quero. Vai esconder atrás da pedra com um de vida, porque... Ó lá, vai ser Wingman insta-kill aqui, ó. Fica vendo. Ih, tá correndo. Já derrubou, Jack. Já derrubou, Jack. Já derrubou o Backpack. É o Fedente. É porque o outro eu deitei. Fica nice. Achei outro squad ali que ela tava atiando nela, hein. Provavelmente foi quem matou os amigos dela, tava o sniper. É, eu matei um amigo. Você matou o outro, né? Você matou um que tava pra direita? Ou em cima? Não, em cima não. Eu matei que tava do lado da que você matou ali. Eu matou um, eu matei o outro. Não, não. Era outra squad tirando de Spring.Take neles. Acho que tava por aqui, ó. Tô passando a olhar nas casinhas. Vou subir. Nada aqui. Vamos lá. Tá safe. 10 segundos. Eu tô mal, mano. Não vou por aqui não. Vou pela esquerda aqui. Pra lá você vai? Vamos pela esquerda aqui. Senão a gente vai passar no meio da ponte em baixo. Ele tem que ver a carinha em cima. É o Baby do 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 Baby. A cabeça de frente. O reino está movendo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui. Tá tudo lootado, mano. Tá tudo lootado. Tá tudo lootado. Eu sei nada nas casinhas. Ah, então. Tá tudo lootado. Tá tudo lootado, né, velho? Todo mundo, mano. Eu mandei. Quem tá dormindo digita um. É só um no chat, velho. Ninguém acordado na ponte da live, velho. Também, mano. É quinta-feira, velho. Todo mundo vai trabalhar amanhã. Todo mundo que tá na live aí. Amanhã é só feira. Só tristeza. Nossa, eu ainda tô sem mochila. Vamos ver se aquele cara tinha mochila. Caralho. Caralho. É a terceira partida sem mochila. Sério? Eu acho que eu tô esquecendo. Tô passando o reto pelas mochilas. Tem bala de choque? Ahn... Mano, eu tenho cinquenta. Preciso de quanta? Eu tô com oito. Ah, pelo amor de Deus. Pega aí. Dá pra dar mais aqui. Alô. Aí droga mais da metade, mano. É o meu. Eu achei mais, velho. Deus tá vendo. Deus tá vendo? Deus tá vendo o Extreme. Voltei, voltei. Obrigado, Nufax. Hãn? Muito obrigado. Eu pensei que o Nufax não ia voltar não, mano. É, mano. Mas vamo, vamo, vamo. Tê, 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 tê. Então eu não quero tê, então eu não quero tê, tá? Olha aí, a Thaís Rodrigues mandou a 10 escritas e falou. Baixei o fb.gg só pra assistir você e o Drizzy. Humilde. Muito obrigado, Thaís. Foi eu, pô. Não, não saiu pra iOS ainda, né? Não, só Android por enquanto. Não, só Android. É, galera, se vocês quiserem baixar aí também, fb.gg. Pra Android. O aplicativo pra vent mais bonitinho. Mano, o aplicativinho tá top, mané. Os caras vão vir, os caras vão vir. Os caras vão vir. Ó, tô vendo, tá ali, ó. Eu vi um cara ali, ó. Ali, ó. Tão passando, ó. Ali, ó. Eu vou ficar aqui só na bait, velho. Ó, ó. Ó a bait, ó a bait, ó a bait. Deitei um, deitei um. Não tá acertando tiro nenhum. Foi, foi, foi. Aqui, tô levando tiro. Outro squad, outro squad. Vou voltar nele. Já vi. Deitei um. Tá muito meado, é. Você tá muito meado. Outro vindo aqui, ó. Nossa, que bocadinho. Deitou, deitou, deitou. Não, não. Falta mais. Tem um terceiro squad. Aqui comigo. Recorre, recorre. Quer o meu portal? Quer o meu portal pra fugir? Não. Eu vou brincar com ele aqui, mano. É, tá me tirando. Tá me tirando, robozinho. Mochila, tem mochila. Mano, ninguém tem mochila agora. Os caras esqueceram de pegar mochila também. Aqui, ó. Mochila aqui, ó. Ah, não. Peguei mochila. Tô mochiloso. Por isso que o cara não tinha. Eu tinha pego. Mochila roxinha agora. Ó, tem Skullpiercer aqui. Skullpiercer. Eu tô nice porque eu tô de rapaz. Ó, boa voca, hein? Não tem recorça, porra. É boa, é boa, é boa. Só o foda é achar o mod dourado, né? Que ela é bom só com esse mod. Tá, eu tô com 180 balas aqui, mano. E o bagulho não tem que correr, velho. Essa arma aqui, que bagulho bizarro. O foda é que ela sem mod, ela demora muito pra começar a atirar, velho. Assim, o turbo? Deve ser começar a atirar. Então, mas essas armas tem um bugzinho, que é só você ficar dando cliquinho. Tá, 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 tá. O dedo dói, mano. É, mano. O bagulho sai talhadaço. E ela... Eu não gostei dela com o... O seletor lá, não, mano. Tipo, ela dá um tiro que é mais potente, tá ligado? É como se juntassem um tiro só. Uhum. Sei lá. Virou meio que uma sniper, mas achei meio merda. Eu acho que ele acabou de recuperar um cara. Ah, não. É a nave em cima da gente. A gente vai pegar essa porra, hein? Não é assim. Calma aí, Prati. Vai com calminha aí, mano. Tem seis espelhos. Fica atrás. Tamo no meio do mato. Ah, a gente pegou... Mano, a gente pegou três squad de calça arriado saindo do gás, velho. Foi, pegou uma direitinho, velho. Muito filho da puta, velho. Ah... Ah, você já tem wingman, né? Tem que ir na esquerda. Ah, a gente tem que abrir, mas ir pra direita, mas a gente vai ficar no meio da safe. Tamo, abre, abre. Quantas vezes mais o nofax vai cair? O Gabriel perguntou em uma das 5 estrelas. Ah, o Matheus vai estar de férias. Eles passaram por três, acho que a mochila não pegou. Mano, é que eu tô acostumado a ser a mochila, né, velho. Aí eu vejo ela nem... Não quer. A roupa já pegou. Haha, entendeu? Ai, perdeu. Nunca viu mochila de mochila. Essa nave é a outra, né, velho. Não dá pra saber. Mas é lá que vai ser a teta. Vamo pra lá, então. Deixa eu ficar ali por perto. Tô vindo aqui. Munição? Peraí, peguei. Acho que tem aqui no redondo. Peraí que eu tropei a meagem pra você querer, velho. Ih, segura delezinho. Segura, segura. Não, eu acho que uma lifeline pediu um drop aqui, velho. Tô chegando. Ó, tá vindo barulho de drop? Não tem a marcação no mapa. É, barulho de drop na direita, é. É. Tem grande gente por aqui e eles irem por baixo, né? Pô. Tá vindo. Peraí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ou é tu? Não sei, pode ser tu. Não sei. Eu não sei, velho. Eu não sei. Eu não sei, velho. Eu não sei. Não sei. Não, era tu, era tu. A placa de vídeo tá bem desatualizada, mano. Não, eu não sei. Ah, eu não faço isso. É aquele que o jogo não praticou. Não sei. Tinha um drop lá pra trás. Ah. É, vamos voltar, vamos voltar pra esse drop. Vai que eu tenho uma machifezinha. Show. Humilde. Eu vou no banheiro aqui, já voltei. Demorou. Limpa direitinho o Vinofax. Nossa, tem muita gente ainda, velho. Ai. Que merda. Vai vir o Chidão Dourado, mano. Chidão Dourado. Poxa, vai cair um drop aqui ainda? Vai, vai. Eu achei que já tinha caído. Tava com luz. Não, no meio de kit. Nossa, nem fudendo. Solta essa mira. Nossa, a gente tá no meio do círculo. Vamos sair daqui, pelo amor de Deus, velho. Tenho certeza. Há algum squad campeão aqui. É, sempre tem. Que susto, demônio. Que susto, demônio. Tô vindo. Aqui na minha direita. Te virão. Não, era você, mano. Não, tá diferente o alto. Ah, não. Ele tem aqui mesmo. Ele tem um. Mas alguém tinha passado, velho. Eu não sei. Parece que o passo dos amigos tão mais alto, velho. Boa trabalho. Ó, tô vendo. O squad lá, ó. Sabia que tinha um campeonato. Entrou dentro daquela casa agora. Ah, não. Segura. A gente pega eles depois, então. Os campeonatos são ruins. O que que saiu? Não faz? Volta pra cá, volta pra cá. Bora pegar esse high ground aqui. High ground? Acho que foi o funk. Ó, tá andando lá. Lá no fundo. Passou pra esquerda. Quer que eu meto um TP daqui? Você até lá? Não. De fato tá cinco squad ainda, mano. É bom a gente nem comprar treta quem vê se não deixar. Primeiro squad comprar treta aí vai todo mundo. Opa, agora eu vi passo na esquerda, hein, mano. Esquerda ou na direita? Ah, mas não tem esquerda aqui. Eu vi na esquerda. Tá suave. Ah, pode ser dentro do circo. Eu não sei. Antes eu não ouvi o passo dos amigos. Agora eu tô ouvindo os teus passos como se fosse dos carros, velho. Pô, se fizeram eu pegar o chocolate lá, mano. Mas é chocolate, a gente vai tirar. Eu tô pegando a descrição aqui pra ler pra vocês, mano. Ah, pronto. Porque falou na embalagem, tá certo agora. Agora chama biscoito. Agora não é mais vina não, é salsicha. Ah, agora é salsicha. A vina nunca foi, né, mano? Pelo amor de Deus, né, Andrés? Ah, por quê? Porque ele tá falando salsicha na embalagem. É, porque ele tá falando salsicha. O chocolate aí que chama diamante negro. Ah, então peraí, pessoal. Talvez não seja um chocolate, talvez seja uma pedra de diamante mesmo. Não, o cara tá andando, mano, o cara tá andando em círculo lá, velho. Igual imbecil. Por quê? Peraí que eu vou pegar aqui o meu automóvel. Eu não vou pra casa. Eu vou pegar o meu imóvel. Sabe por que tá escrito na embalagem, né? Imóvel. Ah, Diniz, fodeu. Eu não consigo chegar aí. Calma. Calma, peraí que bate ao leite com crocante. Mano, os caras são muito bundão, velho. Tá muito aberto esse crocante. É, tem cara no círculo mesmo. Tem cara no redondo mesmo. Ô, Diniz, eu não consigo chegar em você, mané. Por isso que tá uma merda. Eu tô aqui embaixo, no rosto. Dá uma volta ali pela frente. Tem cara no redondo mesmo, amor. Tem cara ficar aqui porque eu acho que o Splat das Lifeline tá campeando nessa fábrica. Tá lavando junto com o gás. É, vamos esperar aqui em cima, né? Vamos esperar aqui em cima, né? Bom trabalho. Vamos lá no próximo rosto. Vamos lá no rodão, né? Deixa eu ver o que o chat tá comentando. O meu chat tá dormindo. O meu tá só as mensagens programadas aqui do bot que eu contratei. Aí fica mandando umas mensagens automáticas, assim. E aí, tá? A mágica rolou de novo ou não? Não, não. Acabou. Tô até mais feliz agora. Que nem foi a mágica. Que nem foi a mágica, macho. Não foi a mágica, não. Foi não? Foi não, foi não. Vou acreditar que não foi, não. Olha o Outer Dwarf lá. O Outer Dwarf lá, onde a gente tava, Dizzy? Outer Dwarf. Outer Dwarf. Vamos combater esse cara que tava andando em circunção da favela ali, velho. Caralho mano, quantos, que, meu Deus velho, como assim? 5 Sweds ainda, o que tá acontecendo nesse jogo? Ó, acabei de ver um squad ali, ó Tá trocando com um squad aqui embaixo Sem necessidade de comprar essa treta, mano Zero needs E tem necessidade de pegar esse drop aqui? Também tem Não, tem Se tiver mastiff tem Aí, ó Uma mochilinha roxa pra tu aí, ó Tu tem fênix? Eu tô de mastiff, mano Não Aqui é muito aberto Vamos entrar na favela, mano Fechou pra favela? Ahn Nossa, vou pegar esse menino aqui Cuidado, tem cara campeonata aqui Eu sei Eu vou entrar numa casinha Porque a live não é ao vivo Como assim a live não é ao vivo, mano? É, a minha live não é ao vivo, não faço A minha live é gravada, porra Hum, entendi Tô vivo Em cima Toma HS Toma mais uma Tomou, morreu o fênixão Agora volta, agora volta, agora volta Agora volta, agora volta Com respeito, eu vou atrair dele 3 spade, mano Nossa, faquei muito top, mano Obrigado, nofax Tô me batido Peguei ela em sua homenagem Obrigado, nofax O cara tava campeando nessa casa aqui, ó Hum Dá uma porrada na parede aí pra eu ver Tô, peraí Tô, peraí Se liga, nofax Agora demora um pouquinho, mas... Cadê a porradinha 3 spade campeão Meu Deus Impossível, mano Pior que se a gente tivesse em 3, eu ia estar com a pica maior, mano De coragem Mas em 2 Aquele maratonista foi embora, velho O cara cansou de correr Janta, bate-fim Janta, bate-fim Concentra, concentra Tá em cima de você aqui Gostou? Já ouvi que da hora Tu tá com a mira dourada ou não? Tô Tá Talvez eu vou desmocar então Tá bom Pra que achar? Achei, achei Tem ali, ó O spade inteiro ali Tá Você tá do lado, meu amigo Joguei um chadinho e recuei, recuei Tô recuando, tô recuando Tô recuando Tô recuando Tô recuando Temos dentro do ringe Temos a vantagem posicional Ah, que merda não é pra ter caído Tô recuando Tô recuando Tô recuando Tô recuando Tô recuando Relaxa, relaxa Tô pra que você aqui? Eu tô numa distância de você aqui Meu... Não, eu tô numa distância de você aqui Meu Q chega Ó Acabei de passar pra direita aqui Tão trocando ali Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Tem que achar o último squad O último que tá aqui em cima Vem comigo, vem comigo, comigo Vamo dar a volta de cima aqui A gente vai nas costas dele Não tem como tomar coxinha Nossa, a gente tava na safe, mané A gente devia ter deixado no TP Na minha esquerda Em cima de mim Ou era tu? Não sei Ah não, tá ali mesmo, ó Deitei um Tô na merda Tô voltando Deitei de longbow Pode vir, tem que meter o pé pode vir Tem duas Tá aqui, tá aqui, tá aqui Deitei mais um Deitei mais um Deitei mais um aqui Deitei, voltando Volta Ah, Voltei, voltei Voltei, voltei Voltei, voltei Voltei, voltei Deitei de novo Mais um Dei danagem Dei danagem Joque Vai com que é danagem Tô rodando um shield Agora volto Tô Robin Boa Pô Vai esses squad Eu não quero, mano. Aqui, 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 aqui. Ouvi. Contigo, calma. A gente não tá na save. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ah, também. Lá de cima ainda, né? É, lá de cima apareceu. Olha, olha. 45. Daí 18. Tem mais 45. Mano, tem dois? O quê? Eu não tô entendendo. Eu acho que eu só finalizei o que eu tinha caído. Eu achei que tinha matado. Dei um HS na... Nela quebrou o shield. Oh, é, choque vindo. Tô usando o shield down, tô usando o shield down. Vou voltar aqui. Cuidado. Botei ali. Tô curtir uma telhada aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá embaixo, tá no esgoto ali, ó. Derrubei um. Na minha ult. Tá ali o caído e tem outro no esgoto. Tem mais um no esgoto. Não, tem mais um aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Teste de você. Era o clone, era o clone. Ele tá aqui por baixo, ó. Voltei, voltei. Aqui, ó. Tá aqui ainda. Ó, usaram o que é embaixo de mim. Usaram o que é embaixo de mim. Tô vindo na minha direita. Tá aqui dentro. Tô por cima, Drizzy. Não entra sozinho, meu Deus. Eu não tenho como te ajudar aí. Tá aqui dentro. O dois. Cheguei. Calma. Granada. Granada. Não, não, não. Peguei esse daqui. Deitei um. Tá aqui, ai. Tá aqui, tá aqui. Invisível. Estão ali. Vamos levantar o outro. Boca aí, eu tô reclamando pra gente. Dá uma boa aí. Recorre, recorre, recorre. Recorre, recorre. Derrubei mais um. Tem aqui, ó. Tem ali, ó. Matei os três aqui, matei os três. Tô relando shield. Vou ter que usar um fênix. Agora a personela, usa aí. Vou usar um fênix. Vou usar um fênix. Tô ouvindo ele rushar, tá rushando. Ai, tô... Três segundos. Dois. Tá aqui, ó. Calma, tô... Tô tornando um fênix. Ah! Tô dando uma volta nele. Tá aqui comigo. Tá aqui no esgoto, esgoto. Tá aqui comigo. Tá aqui no esgoto. Esgoto. Reloadando. Tá aqui comigo. Morreu. Boa. Caralho, que final tenso do cacete. Nossa, eu joguei muito mal. Mano, eu jurava que eu tinha matado os caras lá em cima, velho. Eu acho que eu só deitei e finalizei. Porque o último, o corvo que eu matei, que eu peguei por hoje, eu perguntei que tava morto. Tem um negócio que interessa, sério. Fato. Como é que vocês falam que esse bagulho não é doce, mano? Não, você é doente. Não, não. Eu nunca falei que não é doce. O meu problema com ele é que pra mim não é um chocolate bom. Pra mim é amargo. Ah, tá. Eu não acho que ele é amargo, não. Amargo, mano.